Fala pessoal, muito bom dia, estamos aqui ao vivo na Ola do Rio São Francisco em Manga, Minas Gerais em 17 de dezembro de 2022 Um abraço aos amigos do canal Tião Salles Oficial Luzimar Mendes, também Clodes em London Nazão, lá em Belo Horizonte Beto Regueiro de Cristo Mauro Silva, nosso amigo Romário Osmar Evanilde de Souza, lá em Pirapora Vamos conferir daqui a pouco o nível do Rio, viu? Nosso amigo Beto Regueiro de Cristo Vamos conferir daqui a pouco Perigoso mesmo Estamos aqui na régua, vamos conferir aqui Agora está 4 metros e 62 Está subindo, hein? Aos poucos Vamos chegando aí no nível do ano passado Aliás, esse ano, né? Começou ano passado e veio até É isso aí Moça, eu quero que ele vai Pelo menos até onde foi Esse ano Começou ano passado, não foi? E veio até esse ano Para mim, vai tomar um banho no rio Para o lado do cais aí que eu pulei Fazer uns vídeos lá Estamos aqui no cais, ó Cais de Manga Minas Gerais Olha aí, ó Os degraus já estão aqui Submessos Uma boa parte deles Isso aqui faz parte do da orla, né? Do cais aqui de Manga As balsonas aqui Paradas, né? Uhum Olha o pesco Oi Oi Esse passarinho aqui hoje Porro da balsa Barraca do Andazinha ali A Voz do Negro Ei, Luiz E aquela barraca nós pescando Está onde ela? Está embaixo d'água Ah, embaixo d'água, né? Está vendo? Encheu muito, né? Vai encher mais, Luiz Alguma? É Vamos pedir, Léo, umas minhocas Para nós Qual dia? Uau Amanhã a gente pode pedir ele Tá Quando a gente for pescar, né, Luiz Que Quando eu tiver tempo Aí nós vamos Pedir a minhoca para ele Para ir pescar Se amanhã Não vai dar tempo Amanhã não vai dar tempo, não Eu acho que não Eu tenho quase certeza Que amanhã não vai Não vamos ter tempo Para poder Pescar É isso aí Nosso vídeo de hoje Dia 17 de Dezembro de 2022 Se inscreva no canal Chão Salas Oficial Ative o sininho E deixe seu like Muito obrigado E tenham todos um bom dia Valeu